Fala, empreendedor, tudo bom? Diogo Mitsuda. Bom, nesse vídeo eu venho gravar, na verdade, eu estava acabando de ver um vídeo aí na internet sobre um canal, eu não vou falar qual, mas fez algo, eu refleti e eu queria alertar cada um de vocês. Eu vejo alguns parceiros aí de marketing digital que eu conheço, que o trabalho dele é sério. Eu vejo alguns parceiros aí que andam alertando muitos que estão trabalhando com marketing digital, porém, não são especialistas. Eu quero falar um negocinho aqui para vocês, que existem vários canais aí de marketing digital, pessoas mostrando ostentação aí na internet, principalmente aqueles canais com um milhão de inscritos. Esses canais, vocês têm que tomar muito cuidado, tá? Eu não estou falando aqui mal de canal, não. Eu estou falando para você tomar muito cuidado para quem que você está dando atenção e possivelmente você esperando que ele seja um especialista em marketing digital ou trabalha ou ganha dinheiro com isso. Na verdade, são pessoas oportunistas. Por quê? Você já viu aquele canal que tem um milhão de pessoas? Falava sobre brincadeiras, pegadinhas ou até mesmo começou a crescer com aquelas modinhas assim, né? Existem até aquelas que fazem de banheira, né? De Nutella, digamos assim, né? Mas eu quero deixar esse vídeo que seja bem mesmo, assim, sabe? E percutido, porque muitos estão vendendo cursos da Hotmart. Estão falando que estão ganhando dinheiro, estão ficando milionários, estão ostentando pela internet. E foi um desses canais aí que eu acabei vendo. Na verdade, não foi canal muito conhecido, digamos assim, que falam aí por fora. Mas são canais que cresceram, sim. Tem um milhão de inscritos pelo que eu vi, mas não é um cara muito conhecido, não, né? Pela mídia aí. Mas ele tem bastante inscritos e começou a falar que está rico, está andando de BMW, assim, sabe? Colocando foto em cima de BMW. E eu comecei a observar essas coisas, sabe? Eu comecei a ver o quanto de gente está crescendo, falando que está ganhando dinheiro como afiliado, com a Hotmart, e ficando milionário, ficando rico. Isso aqui, na verdade, é um alerta que eu quero deixar para vocês que estão começando no marketing digital. Vocês, a minha audiência que está aqui inscrita no meu canal, vejo também alguns parceiros que levam a sério o marketing digital, trabalham seriamente, e estão alertando a sua audiência. E eu também não posso deixar de alertar cada um de vocês sobre o que está acontecendo no marketing de afiliados, tá? Eu quero alertar cada um de vocês que tome muito cuidado para quem que você está dando atenção. Olha se aquela pessoa realmente passa o conteúdo de valor, ou se apenas está falando assim, ah, estou ficando milionário, estou ganhando dinheiro com marketing digital, olha aqui a minha BMW, meu carro aqui e tal, fazendo ostentação apenas por ostentar e fazer com que você compre o curso. Ele não vai dar nenhum suporte para você, não vai dar bônus, não vai dar nada, ele só quer vender o curso para você. Esse é um grande alerta, porque é para a gente acabar com esse tipo de coisa, de gente apenas de querer vender curso para vocês. Eu não vou falar que eu não ganho dinheiro, também ganho vendendo curso, mas o meu canal começou desde o início com marketing digital. Desde o início eu estou explicando pessoas como trabalhar como afiliado, quais são as estratégias, quais são as melhores plataformas para trabalhar. Semana retrasada, eu acabei fazendo um vídeo, na verdade uma sequência de vídeos, falando sobre mini-sites, ensinando as pessoas a trabalhar com mini-sites. Isso é gerar valor para a sua audiência, isso é ensinar as pessoas a trabalhar com marketing de afiliados, e não apenas mostrar carro, mostrar joias, mostrar a minha vida de ostentação, quanto que eu estou ganhando pela internet. Então isso você tem que tomar muito cuidado, porque realmente, quem que não quer ganhar dinheiro? Todo mundo quer ganhar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro, eu quero me tornar um dia milionário, e creio que eu vou me tornar também com o meu trabalho, mas eu não fico ostentando isso para ocasionar com que outras pessoas comprem o produto, não apenas pela chantagem emocional, ficar fazendo coisas aí, mostrando para a galera aí que estou ganhando dinheiro para ela comprar o curso comigo. Não, eu quero que ela haja uma mudança de mentalidade. Na verdade, uma das coisas principais que me fazem ter sucesso no meu negócio é a mentalidade. Muitas pessoas erram nessa parte, pensando que apenas vai comprar um curso, vai ter que estudar ele, fazer algumas coisinhas aqui e tal, e vai começar a cair dinheiro na sua conta. Então tome muito cuidado com esses famosos gurus da internet, que ficam ostentando o carro, ficam ostentando sua vida. Até mesmo, eu até conversei, até mandei um comentário no canal de um camarada meu aí, de um colega aí de marketing digital, e eu falei, realmente tem gente fazendo isso mesmo, só para poder vender curso, entendeu? Então eu quero deixar esse alerta para vocês, para que vocês não caiam nesse erro, porque a pessoa apenas vai querer vender para você, diferente se você comprar com algum empreendedor que realmente está vivendo disso, que realmente ele começou do zero e cresceu com o marketing de afiliados. Você tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Esse é um alerta que eu quero deixar para vocês, e novamente, igual eu falei no vídeo passado, que sempre quando eu começo a gravar vídeo, começa a passar um monte de coisa aí atrás, mas é esse alerta que eu deixo para vocês, tá? Tome muito cuidado, pessoal, sabe? Se vocês quiserem conversar, converse comigo, deixa aí nos comentários, eu acabo também conversando com vocês aí, e se vocês queiram também saber sobre estratégias, até mesmo vou deixar aqui na descrição as aulas de mini sites que eu fiz para vocês aí, no meu canal no YouTube, gratuitamente mesmo, pessoal. E se realmente, claro, eu vou falar para vocês, se quer ser um profissional na área, sim, realmente, ter que investir, no caso, um treinamento, por exemplo, eu acabei fazendo essas aulas e ensinando, e se realmente é o que você quer para a sua vida, trabalhar com mini sites, você vai ter que investir, isso é, sem dúvida, algo que é inquestionável, mas tome muito cuidado aqueles que falam apenas, que vivem de marketing digital, de hotmart aí, e não mostram nenhuma estratégia para vocês, entendeu? Esse é o meu alerta aí, fique atento com esses gurus aí da internet, tome muito cuidado, e acompanhe o canal dele para ver se realmente ele está tendo sucesso, dando, agregando valor para vocês. E se não estiver, já se desinscreva do canal dele aí, e se inscreva em canais que realmente passem valor para vocês, tá ok? Então, fico por aqui, forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.